Vocês estão sentindo esse cheirinho aqui, ó? Cheirinho de polêmica no ar? Cheirinho de treta? Epa! Porque fazer lista de melhores séries é muito legal. Mas fazer de piores é tão divertido o quanto, ou mais, entendeu? Então aqui a gente vai estar ao caos neste momento e vamos para uma das nossas listas mais polêmicas. Bom, como a gente explicou no vídeo das melhores séries de 2023, que, inclusive, parênteses aqui, se você ainda não viu, assiste logo depois desse aqui, tá? Combinado? Bermuda, vamos lá! Esse ano a gente vai fazer um vídeo exclusivo só para falar das piores séries do ano. E aí depois a gente vai fazer um vídeo exclusivo para falar dos piores filmes do ano. Tem ódio para todo mundo aqui. Então, chegou a hora de falar das séries que faltaram tinta para o seu amigo de aprovação. Acabou. Acabou, entendeu? Acabou. E a gente assistiu. E aí, num ponto, você chega e fala Mano, por que eu fiz isso comigo? Por quê? O que aconteceu aqui? E ao contrário do vídeo de melhores, essa não é uma lista conjunta. Mas sim, vai ser as piores séries que cada um viu. E a gente pode ter casos de entre-tretas aqui, tá? Então se prepare. Tá avisado. Exato. Então será que nós teremos entre-tretas nesse vídeo? Eu estou sentindo que sim. E claro que pode ter coisa pior nesse mundo, nesse mar de fezes. Claro que pode ter. É óbvio que pode ter. Mas são as piores séries que nós vimos, que a gente assistiu, que nós não gostamos. baseado no nosso gosto, pessoal. Eu estou reforçando bastante o nosso, para deixar bem claro que é o nosso gosto. Beleza? Exato. Que a gente não gostou. Nós. Até porque a gente não pode falar em nome do amiguinho. A gente só pode falar no nosso próprio nome. Exatamente. O ódio é individual e intrusivo. É claro. Mas, lembrando, você já sabe. Lema do Entre Amigas, qual é? Se você gostou, você venceu. Então, tudo bem você ter gostado da série, que a gente vai descascar aqui. Porque o importante no fim do dia é você se divertir, você está bem, você está pleno, você deu risada. E a gente está aqui, ó, querendo zoar essa ideia de ficar brigando por causa de série, entendeu? Isso aqui é uma brincadeira. Até porque vai ter briga aqui. E a gente continua sendo amiga, a gente continua sendo sócia. Exatamente. Está tudo certo. Porque não faz o menor sentido, entendeu? Você perder a amizade por causa de gosto, pessoal e, enfim, não faz sentido. É para brincar. É a grande piada. É a grande piada. Cá, cá, cá. Acabou? Já sou eu? Silêncio. Você, não. É a grande piada. A gente se preparando para brigar agora. É a preta. Bom, dito isso, vamos começar com uma que eu acho que essa já era esperada. Porque a gente não fez um, mas a gente fez dois vídeos falando mal dessa série aqui para falar o tanto que essa série é uma bosta. É uma grande bosta. Que é The Idol. Que é assim... A pior bosta. Gente, assim, para mim é insuperável. Nada foi pior esse ano do que The Idol. Bosta. 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 Tá, gente? Bosta. Eu acho que ela... Eu acho que esse daqui é o único consenso do canal inteiro. É consenso. Gente, eu acho que nesse caso quem venceu foi quem. Quem não viu, eu. Quem não viu. Você é um vitorioso. Exatamente. Você que olhou daí. Eu não vou assistir. Inclusive, antes da Bel continuar, eu só gostaria de dizer que eu gostaria de agradecer muito aqui aos tributos Júlia Del Bel, Fábio Gomes e Patrícia Gomes que assistiram a essa bosta e eu e a Natália passamos. Foi tributo mesmo. Eu vi o primeiro e falei não dá. Foi tributo mesmo. E que a sorte esteja sempre a seu favor. Porque as migas falaram não, migas, assistam para a gente ver o fim de vocês no final a gente fez por vocês. Por vocês. Isso é amor à nossa comunidade, entendeu? Isso é a comprovação do nosso amor. Mas é assim... Eu lembro de cenas da série me da trauma de guerra, sabe? É, eu falava eu fico brava eu fico puta da vida, entendeu? Com cenas dessa série puta da vida. Mas assim, vamos lá. Essa série é uma série que foi idealizada por The Weeknd aquele cantor, né? Que veio aqui alguns meses atrás algumas semanas atrás estava aqui fazendo o show. Fábio foi no show, inclusive e viralizou com o seu vídeo. Exatamente. Tornou-se oficialmente o homem. O homem. Tornou-se o homem ali que eu me tornei o filme. O homem. Me tornei o homem. A causa do The Weeknd. E é, junto com ele e o Adam Levinson? O do Euphoria. Criador de Euphoria. É isso. Mais ou menos. Sam Levinson. Sam Levinson. É, Sam Levinson. Junto com o Sam Levinson que é muito conhecido por Euphoria que assim, pra mim Euphoria é uma das melhores coisas já feitas pra televisão. Acho incrível. Mas agora a gente vê a segunda temporada. A primeira temporada é maravilhosa. A segunda é horrível. Mas agora com The Idol a gente vê que tudo que está na cabeça desses merdas é uma bosta. É um lixo. Porque essa série é sobre uma cantora teen que, né, se... Como dizer assim? Como se fosse uma Britney Spears que ela veio de uma carreira teen e se tornou uma super pop star. E é sobre ela é a carreira dela só que a gente achava que ia ser um negócio focado nela focado nisso só que não. O que é a série? Peitos? A série... Ai, peitinho peitinho tá aqui, entendeu? Ai, como que eu vou andar pela casa? Vou andar pelada? Porque é assim que as pessoas andam pela casa de salto, entendeu? Tipo, essa é a série. A série claramente ela foi feita por homens pra falar como que uma mulher sente como uma mulher sente quando ela é explorada quando ela não está bem então homens falam ela não tem voz alguma e aí você tem um personagem que é o The Weeknd que ele só serve pra... Ele tem um episódio que é literalmente é literal, tá? Essa cena ele literalmente dá voz pra essa mulher entendeu? Essa é uma cena de The Weeknd então assim essa é uma... De The Weeknd pra mim Ela tá com tanto ódio que a série não chama mais de idol ela chama The Weeknd Chama The Weeknd Tadinho Eu queria dizer eu queria dizer que assim gente, essa série foi um tapa na minha cara foi um tapa na minha cara realmente assim quando as meninas falam tributo foi um tributo porque foi um sacrifício ver isso cada episódio assim eu falei nas primeiras impressões eu falei assim foi um pior que o outro The Idol pode ter alguma redenção se esse for o pior episódio o primeiro e o primeiro foi o melhor porque o resto assim só vai sendo mais cocô que vem pela frente é incrível é incrível como uma série conseguiu a derrocada ele botou um patamar muito alto o final a cena final horrível isso a cena final do tipo essa mulher estava num relacionamento abusivo porque ela quis ela que estava manipulando eu quero assim eu quero mandar todo mundo pra aquele lugar vou falar palavrão pode colocar todo mundo tem que entendeu pra colocar uma trama dessa é isso caralho que isso porque cara o patamar era muito baixo e aí ele conseguiu ir descendo é tipo assim ele chegou no fundo do poço e ele cavou até achar petróleo tá ligado foi nesse nível de série é impressionante pra finalizar era uma série que existia uma diretora que estava que filmou 80% da série e foi retirada a gente já contou toda essa fofoca nos dois vídeos que a gente fez aqui no canal então pra incluir essa visão nova enfim parabéns um desastre parabéns a todos nesse desastre nesse desastre mas agora eu vou começar com as polêmicas com eu tô afim de entretreta hoje eu mudei minha série mudei no roteiro eu tinha colocado uma série que a gente vai deixar na nossa ousada mas eu pensei melhor e eu fiquei com mais raiva dessa que eu vou falar então eu vou falar da terceira temporada de The Mandalorian que assim foi uma decepção olha lá as fanzocas de Star já estão virando o olho eu não quero vou falar sim hablo mesmo porque The Mandalorian ela começou como uma série pra fãs que não eram convertidos entre aspas pra Star Wars era pra apresentar esse novo universo eu lembro da sensação de ver a primeira e segunda temporada de você estar ali caraca é uma aventurinha eles estão mostrando eles estão incluindo novas pessoas assim de eu conseguir ver com os meus pais e falar vamos assistir aqui pra ver aí chegou na terceira temporada eu não sei que surto que acontece eu falei vamos fazer pro lado B dos fãs de Star Wars aqueles que vamos fazer só coisa pro fã entender quem não é você não vai participar do meu clubinho aqui o terceiro episódio eu estava assim eu vi sei lá eu dei umas quatro vezes pra terminar porque eu falava caralho eu não sei quem são essas pessoas não sei que lugar é esse é o de Coruscant nossa esse é difícil esse é difícil que saco que saco por que é Coruscant ai por que é Coruscant foda-se Coruscant eu quero ver o Baby Yoda entendeu cadê cadê o pé do Pascal e assim você tem o maior astro do momento que era Pedro Pascal ele estava no ápice em Last of Us você chega na terceira temporada de Mandaloriano você tem que usar esse homem de alguma forma eles não tiraram a porra do capacete do Pedro Pascal não conseguiram fazer o homem gravar uma meia diária dez minutos manda um vídeo no Whatsapp assim ai tirei o capacete não tirou aí você fala não é possível não é possível que eles não aproveitaram eu vi aquela beleza latina na minha tela ela não vi e eles tinham a desculpa perfeita nessa temporada eles tinham a desculpa eles falam a desculpa tinha muito toda hora eu ficava assim ai vai tirar vai tirar assim eu entendo que o Mandaloriano ele não tira o capacete mas nas outras temporadas tinha um momento que era aquele momento emocionante que ele tirava não teve ficou focando na outra ela com aquele corte de chanel horroroso horroroso não fala mal da Boca dã ah não você vai falar mal da Boca dã não vai falar mal da Boca dã não vai falar assim não 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 finalizeis não 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 vou falar mas você não gosta nem que tenha seita porque o coitado dele tá numa seita ele não sai lá e aceita não gente aceita que dói menos que essa temporada foi ruim é o que? é isso Eu tô esperando na próxima temporada que finalmente volte do tipo, as coisas pro normal. E assim, a gente chegou a fazer um vídeo aqui de Mandaloriano falando disso, né? Dessa coisa porque o que cagou a terceira temporada foi o Boba Fett. E também as duas bonitas defendem. Injustiçada. Injustiçada. Porque a série é horrível, o Boba Fett é muito... E aí eles botaram a história... É horrível. Eu amo o que eu tô. De Mandaloriano, aliás eu não vi. Mas... Só pra finalizar, a história de Mandaloriano continuou em Boba Fett e quando você começa a terceira temporada de Mandaloriano, você não sabe o que aconteceu. O Pedro, meu namorado, testou comigo e ele falou como que o Bebeada está de volta? O que aconteceu? O que rolou? Eles queriam fazer um esquema de pirâmide Marvel e ficou um lixo porque não fizeram bem feito. E eu fiquei irritada. Então assim, eu só espero... Mandaloriano, melhore. É isso. A gente vai sair dessa, eu tenho certeza. Só pra resumir bem o que a Pátia quis dizer. É como se a primeira e a segunda temporada fosse uma piada que todo mundo entendesse. De repente a terceira virou uma piada interna. É tipo assim, agora é só... Só vocês vão rir. Só vocês vão se divertir. E aí tipo, todo mundo que não viu tudo ficou tipo... O episódio de Coruscant realmente é só pra quem é hardcore, quem já está lá nos altos ranks da religião é o Belbel. Tanto que eu vi esse terceiro, eu voltei a ver Mandaloriano quatro meses depois. Porque eu falei que saco esse negócio. Você tem que lembrar o que é Coruscant, sabe? Tipo, ninguém lembra. Nossa, eu amo o que vocês estão falando. Esse pedaço inteiro do vídeo eu fui bonita só. Porque... Mas é a descrição, ó... Mas então fala a sua série. Eu e Belbel gostamos, nós vencemos. É isso. É isso. Eu perdi feio, perdi derrotada. Soco na cara, sangrando. Tá bom. Bom, chegou a minha vez e o meu hate vai pra uma série que... Ai, gente, olha... Muitas tretas nos bastidores, muita confusão, muita coisa que aconteceu ali nos bastidores. E aí quando ela voltou, ela voltou com uma equipe diferente. Eu falei, ah, não é possível que vai ser tão diferente assim. E as pessoas estão gostando, mas eu não gostei. Eu acho que ela tá forçando muito a barra, que é Rick and Morty. Eu era muito fã de Rick and Morty. Eu já revi as primeiras temporadas várias vezes. Ela tem episódios que parecem ser aleatórios e, sabe, jornadas diferentes e que não se conectam com a trama. Mas tudo depois volta pra trama original. E aí nessa última temporada eles estão fazendo uns bagulho que eu tô assim, véi, não faz isso pra quê? Esse último episódio que eu assisti agora, que é o dos Alphanumericons. Horroroso! Que bosta! Nem acabou ainda essa merda e eu já tô aqui. Ah, não sei se eu quero mais, hein? Já declarou que não tem salvação. Não precisava. Era um daqueles episódios que quando termina, eles entram numa brisa muito doida. E aí você fala, nossa, isso daí não vai pra lugar nenhum. E não precisava continuar essa história. E aí pegaram, olharam e falaram assim, e se a gente continuar essa história? E aí você fala, cara, não precisa, não. De verdade, não precisa, não precisa. Pra ser justo, na sexta já tava dando sinais de que já tinha alguns episódios que eu olhei e falei... Fá, eu gostei muito. A sexta, ela ainda se encaixa muito na narrativa original da série. A sétima não tem pé nem cabeça. Mano, eu juro, eu ria, eu ria alto a partir da primeira até a sexta temporada. Eu ria alto, eu ria de ter que pausar pra rir. Nessa sétima, se eu faço, é muito. É muito, assim, eu faço... Na sexta, pra mim, já deu uns sinais de cansaço. Igual a Natália, vem o Cavaleiro da Lua, assim, ó. Na sétima... A marcada da Natália é muito boa, tipo... Eu vi um episódio da sétima também, não gostei. Mas eu já tava de saco cheio na sexta, já. Na sexta, eu já tava derrotando. Enfim, é isso. Vou terminar, porque já tô aqui, né? Mas... Percepcionada. Vamos ver. Só pra marcar no TV Time, assim, Vi. E se continuar essa bosta que tá, talvez eu nem volte pra oitava. Eu tô de saco cheio. Então, antes de falar sobre a minha série, eu quero recepcionar você que está chegando agora neste vídeo caótico. Seja muito bem-vindo à comunidade das migas. Aqui, miga é uma palavra sem gênero, então eu sou miga também. Todo mundo aqui é miga. Seja muito bem-vindo e puxe uma cadeira, se divirta, dê risada e deixe o seu xexe like. Não deixe o seu dislike. Apesar de ser um vídeo de piores, não deixe o seu dislike. Deixe o seu xexe like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com todo mundo que gosta de cultura pop, filmes, séries. E que gosta do caos que nós estamos passando por aqui. Porque estamos caóticos. Está acontecendo. Porque estamos falando das piores séries que vimos este ano. E lá vamos nós. E agora, eu gostaria de falar de uma série horrorosa, uma porcaria de perda de tempo da minha vida. Horroroso. Que eu fui obrigado a assistir por Patrícia Gomes. Eu fui um tributo obrigado. A Pathy basicamente me empurrou da ladeira, assim, tipo, vai, vê você. Eu queria que alguém visse. Vê você. E aí... Vê você. Eu amo que a Patrícia é nossa... Eu amo que a Patrícia é nossa... É nossa popetia. Assim, ai, vê aí. É. Ela viu. Você viu, Patrícia? Você viu? Vai lá, Fábio. Ela tem poder genético sobre o Fábio que nós não temos. Exato. É dos irmãos russos de Vingadores Ultimato. Eles fizeram uma série. Vai lá ver. Chama Citadel. Você não vai querer ver. Provavelmente, essa gênia do mar me fez ver. Depois ficou, tipo, ha, 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 ha. Eu fiz ele... Por que tá virando contra mim? Eu não tô entendendo. Porque eu tive que ver essa porcaria de série. Fábio. Porque... Saco. Conta sobre a série. Deixa eu falar. Você tá com 10 minutos falando. Deixa eu falar. Eu fui obrigado a ver essa porcaria. Agora eu vou ter que desabafar. Me deixem em posse. Eu tô desabafando. Eu tô abrindo meu coração. Eu tô abrindo meu coração. Quem chamou o homem? A série. Quem chamou? Deixa eu falar. A série é sobre um grupo de espiões... Nossa, tem gaseiro. A série é sobre... Gasei com o meu próprio veneno. A série é sobre um grupo de espiões lá que esquecem quem que eles são. E aí é tipo... Aí tem a Citadel. O quê? Os mega espiões da sociedade. Então os protagonistas aqui, a Priyanka Chopra e o Madison lá, que eu esqueci o nome dele agora, do Game of Thrones. Richard Madison. Richard Madison. Esquecem que eles eram da Citadel. Richard Maiden. Madden. Madden. Isso. Madden. É Madden? Madden. É Madden. Isso daí. É cerragem. E aí eles esquecem que eles são... Que eles são mega espiões. Eles esquecem que eles são mega espiões. E aí eles começam a... Aí eles precisam relembrar quem eles são. E aí aquela... Como a identidade Borne, assim. É. Só que muito mal feito. Uns efeitos especiais completamente absurdos e desnecessários. Com aqueles plot twists que você fala assim... Não, vai ser isso. Sério? Aí você fala... Ah, foi. Que legal. Tipo... Mano, é um saco. É previsível. É chata. As cenas de ação não valem a pena. Se tivesse cenas de ação boas ainda... Não tem. Fraca. Chata. É... Sonsa. Sonsa. Capenga. Manca. Anêmica. Frágil. E inconsistente. Tudo isso. Assim, horrível. Não valeu a pena. Não vale o seu tempo também. Espero que você não tenha visto. É isso. Se você viu e gostou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você viu e gostou, parabéns, viu? Parabéns. Você é um vencedor. Você ganhou um campeonato invencível. Porque é muito difícil gostar dessa série. Que saco de série. Doa. Inclusive, se você vai ver a série de espião, a Belbel viu uma boa. Qual que é o nome daquela série, Belbel? Agente Noturno. Agente Noturno. Agente Noturno. Se precisar ver a série de espião, ver Agente Noturno. É isso. Prazer. Então, pra finalizar, vim aqui ser polêmica. Patrícia escreveu que eu odiei, mas não é o caso. É aquele caso complexo que eu dou uma volta aqui. Pra dizer, pra falar o quê? A última temporada de Tadilaço me decepcionou. Foi medíocre. Não. Foi medíocre. Tô junto. Aí, deixa eu explicar. Eu, pessoalmente, levo muito em conta o apego emocional que a gente tem com as coisas. E eu tenho um apego emocional com o Tadilaço. E eu me emocionei em vários momentos. Mas, olhando pelo meu, o outro lado, o meu lado que gosta, que estuda narrativa, que acompanha isso há muito tempo. Que ficou impressionada com a primeira temporada de Tadilaço, com a segunda temporada de Tadilaço. Que pra mim é um primor, que ela amplia. O bigode do Diego Sudeikis. O bigode. A segunda temporada, ela amplia. Tudo que ela estabeleceu e que ela já tinha surpreendido na primeira. E com a liberdade. O episódio, eu sei que tem um monte de gente que odeia o episódio do Colt B, mas eu amo. Eu amo. Eles fizeram o filme do Fellini numa série do Apple TV+. E é maravilhoso. Isso é um negócio de liberdade. É pra você estranhar mesmo, sabe? Aquilo é maravilhoso. E aí, na terceira temporada, eu não entendo o que aconteceu. Eu sei que tiveram vários problemas de bastidores e tal. Mas eu não consigo entender as decisões que foram tomadas. Porque a maior parte... O Harry Styles e o Oliver Wilde. Disse que aconteceu na terceira temporada. Eu acho que era o caso de usar a dor pra fazer a arte. E nesse caso, a pessoa estava evitando lidar com seus sentimentos. Porque a maior parte das coisas dessa terceira temporada de Dead Laços acontecem fora de cena. Os personagens te contam o que aconteceu. Então, as relações, as resoluções de situações que ocorreram, elas acontecem fora de cena. É um absurdo. Você chega no episódio, você não entende por que as coisas estão daquele jeito. E aí, chega alguém e te conta. E é tipo, eu queria ver. Eu não quero que me conte. Eu quero ver a situação acontecendo. Eu não quero uma narrativa daquilo. Então, relações entre pessoas... Claro que tem momentos muito bons. O melhor episódio é o episódio que as coisas acontecem em cena. Que é o episódio de Amsterdã. Maravilhoso. Aquele episódio perfeito. Perfeito. Você reencontra os personagens. Você vê os personagens vivendo e estabelecendo relações. E aí, você está convivendo com aquelas pessoas que você começou a amar, sabe? Amiga, você não ficou com a sensação de que parece que eles fizeram os dois últimos episódios? Tipo, vai, termina logo. Vai. Completamente. Então, condensa três temporadas em dois episódios. Exato. A impressão que eu tenho é isso. Que, tipo, eles queriam condensar no menor espaço de tempo. Tipo, é isso. Duas temporadas. É, o Jesus Sudeik. A sensação que eu tive que o Jesus Sudeik falou. Pra mim, chega. Tem que encerrar agora. E aí, eles correram. Você criou toda aquela situação com o Nate. E a forma como resolve é tão insatisfatória. Porque era tão rico o que você tinha criado ali. Era tão complexo, sabe? Você tem um personagem tão inocente. E que aí, ele perde essa inocência. E como ele se recupera daquilo, sabe? E aí, você não trabalha. Aquelas coisas incríveis que você tinha feito. Todo o trisal ali, que, tipo, fica perdido no meio do caminho, sabe? Enfim, tem coisas muito boas. Emocionalmente, eu amo os personagens. Mas, desse ponto de vista de roteiro, eu fiquei... Assim, eu assistia e eu ficava assim... Não tinha timing, sabe? Muitas coisas. Você tinha um estranhamento do que que tava acontecendo. Assim, não parecia a série que eu conhecia. Então, pra mim, me decepcionou muito nesse sentido. Mas, óbvio, o emocional tá ali. Eu só queria, realmente, sempre conversar. Então, gente, me explica. Por que que vocês decidiram fazer desse jeito? Eu concordo com o que você falou, amiga. E, assim, eu tava assistindo a temporada. E eu tava sentindo uma coisa estranha. Tipo, parecia que eu não tava assistindo Ted Lasso, sabe? Eu não tava entendendo o que que era. Aí, eu assisti o episódio de Amsterdell. Eu falei assim, isso é Ted Lasso. Cadê o resto? Foi a mesma sensação que eu tive. Você fala assim, mano, o que que tá acontecendo? Tipo, cadê? Cadê a série que eu tento amando? Você parecia uma paródia. Você parecia perdida. É, uma cópia de Ted Lasso. É, e aí acabou. Eu fiquei com essa sensação, tipo, caralho, acabou. Um beijinho da Patrícia. É? Foi muito assim. Ai, gente, eu tô assim. Eu confesso que eu tava pronta pro Entre Tretas. Eu tava aqui. Eu vou defender ela. Mas é que vocês tão falando, faz todo sentido. Eu amo. Isso, ó. Isso é muito importante pra vocês. Fica de lição pra todo mundo. Aprender a ouvir o outro argumento e falar. Olha, realmente faz sentido. Fica de sentido. E às vezes não faz sentido, tudo bem. Mas só que assim... Isso não tira a sua emoção vendo. Exato, porque quando acabou o Ted Lasso, eu chorei tanto. Porque era, tipo assim, aqueles personagens, aquele grupo de pessoas que eu gostei por tanto tempo, que me fez tão bem. Principalmente o Ted Lasso, na sua, na pandemia. E era aquela coisa que era série conforto de muita gente. E aí, quando acabou, eu chorei. E agora que vocês vão falando, tá de fato oxigenando as minhas opiniões. Porque tem um episódio que vaza o nude, não sei o quê. E aí todos os jogadores no... Falam, não, vamos respeitar. Eu falo, gente, o que é isso? Você tá ouvindo o tabu sendo quebrado? Do tipo... Ficou muito, muito tosca, assim. Do tipo, não tava uma situação do tipo... Porque eles faziam esse mundo quase que de fantasia, assim. Mas masculinidade tosca. Mas eram coisas críveis. Nessa última temporada, tinham umas coisas meio assim... Agora que você falou, está... Fez sentido. Assim, tá tudo bem. Eu não vou mais brigar, tá tudo certo. Não, mas teve apenas uma treta nesse vídeo inteiro. Não, teve uma treta minha com o Fábio, que ele não parava de falar. Que eu mandei ele ver uma série, saco. Mas enfim. Olha, entre ódios que estamos aqui, entre bostas que estamos aqui... Bosta. Bosta. Deixa eu botar. Eu quero saber o que vocês acharam desse nosso top 5 de piores séries. Acho que não é top 5, né? É bottom 5 daí. Bottom 5. Bottom 5. Os menos, enfim. Teve mais coisas que a gente odiou. Claro, não dava pra gente fazer um rant gigante aqui. Então a gente vai pro nosso momento. Menções honrosas das piores coisas de 2023. Então vamos lá. Faz a musiquinha, Elin. Mue, 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 mue. É, agora é a música... É, final de invasão secreta. É palma invertida. É, palma invertida. Wilderness. Quarta temporada de You. Ai, eu gostaria de falar de uma que a Patrícia não colocou aqui. A segunda de fundação, que eu não gostei não. Ai, eu não vi ainda. Mas nem o gostoso tá gostoso. Ah, amiga, uma confusão. Ficar núcleo, 477 núcleo, não dá. Agora, mas gente, só isso? Só tem quadro? O gostoso do Lipei, se eu só quero... Uma delícia, lindo na minha televisão. A gente não teve muitas menções honrosas ruins. Quer dizer que a gente teve uma safra boa em 2023. Gosto assim, ele gosta quando vê coisas boas. A gente também tem... Pra contar pra nossa roda, a gente também tem o fato de que se... A gente não assiste o que a gente não quer nesse canal. A gente é a dona do canal e a gente faz o que a gente quiser. Exatamente. Então... Nós somos as patroas. Conta aqui pra gente nos comentários se teve alguma coisa que você assistiu que você achou horroroso esse ano. Conta aqui, o que foi? Qual foi a série que faltou a gente dar o selo miga de reprovação? Eu preciso fazer o selo miga de reprovação. Precisa, precisa, amiga. Ele tem que ser aqueles que borram o papel e furam o papel. E você fala, ah, que merda. Como que eu lido com isso agora? E daqui a pouco a gente volta com o vídeo de melhores e piores filmes de 2023 pra gente debater. Um beijo, tchau. Vem mais polêmica. Tchau.